Nós vamos começar agora o outro extra-radicular, que é o bucal shelf. O bucal shelf é uma região da mandíbula que é, se formos usar a tradução, a pedra e a letra, é prateleira da mandíbula. Ou seja, é uma região que realmente é uma prateleira. Nós temos uma quantidade de osso maior ali. E o grande diferencial dessa técnica é que já não estamos trabalhando entre as raízes, por isso que ele é extra-radicular. Nós estamos trabalhando um tipo de osso, que é um osso completamente cortical. É um osso tipo 1 ali. Quando nós temos ancoragem esquelética, ou seja, a interação de dispositivos, quanto melhor o tipo de osso, se o osso for tipo 1, nós temos uma ancoragem muito melhor que se for o osso tipo 2 ou tipo 3, e tipo 4 é a ancoragem que tem. Então, aqui nós temos exatamente, demonstrando isso, que o dispositivo está sendo colocado num osso cortical. Então, aqui tem duas formas. A opção 1, que é essa daqui, nós temos um bucal shelf colocado entre primeiro e segundo molar. E a opção 2, nós temos um bucal shelf colocado entre segundo e terceiro molar. Agora, existe uma diferença anatômica muito grande entre os pacientes brasileiros, os pacientes taiwaneses, os pacientes europeus. Por quê? Cada tipo de característica racial vai ter uma quantidade de shelf mandibular. Então, se nós pegarmos os pacientes taiwaneses, eles vão ter uma quantidade de shelf muito maior. Então, eles vão normalmente usar a opção 1. Agora, os pacientes brasileiros e os pacientes europeus, eles têm uma tendência de ter uma quantidade menor de osso. Se eles têm uma quantidade menor de osso, nós temos que trabalhar sempre na região mais posterior, que aí é a região do bucal shelf opção 2, que é esta opção que nós temos aqui. Então, são dois tipos, são duas opções que nós temos de fazer a instalação. Agora, para fazer essa instalação nos nossos tipos de pacientes, ou seja, os pacientes brasileiros, o que vai acontecer? Dificilmente nós vamos conseguir colocar um bucal shelf na região de segundo e terceiro molar sem uma inclinação. Por quê? O acesso do dispositivo na boca do paciente acaba tendo uma inclinação mesial. E aqui nós preconizamos até 30 graus de inclinação mesial. Por quê? Até 30 graus eu consigo fazer qualquer tipo de ativação sem o uso de resina na cabeça do dispositivo. Agora, se eu aumento essa angulação, porque o paciente não tem abertura suficiente de boca, eu tenho que acabar utilizando algum tipo de resina para poder prender essa mola, esse elástico na cabeça do dispositivo para poder ter a mecânica. Agora, aqui, nessa imagem a gente consegue visualizar três imagens para poder demonstrar o que é o bucal shelf. Então, nessa primeira imagem aqui de cima, nós conseguimos visualizar a quantidade de osso cortical que nós temos. Na imagem de baixo, tem uma marcação aqui entre o primeiro e o segundo molar, que é a maioria dos pacientes taiwaneses conseguem ser feita técnica nessa posição. Por quê? Porque o paciente tem um shelf aqui. Agora, nos nossos pacientes, a maioria é colocada aqui, nessa região, porque a quantidade de shelf é acessível para os nossos tipos de paciente. E aqui está demonstrando o trajeto do canal alveolar. Então, esse alveolar, ele vai passar mais por igual e ele vai sair no forame mentual, que é na região entre primeiro e segundo pré. Ou seja, isso eu quero demonstrar que essa área não tem nenhuma estrutura nobre. Ou seja, não tem nenhum risco de se atingir o canal do alveolar inferior. Então, essa técnica, além dela ser uma posição fora das raízes que libera a mecânica, nós temos aí um posicionamento sem estrutura nobre. Ou seja, não tem risco de se fazer esse tipo de técnica. Agora aqui, nós estamos demonstrando o posicionamento em relação a medial. Ou seja, nós estamos demonstrando a posição do dispositivo na instalação do bucal shelf. Ou seja, aqui nós vamos mostrar as duas posições que normalmente nós estamos observando. Essa primeira imagem, que é essa daqui, é o verdadeiro bucal shelf. Por quê? O paciente vai, nós vamos fazer a instalação do paciente, nós vamos fazer a instalação dele paralelo ao dente. Por quê? Quando nós fazemos paralelo, nós trabalhamos neste osso cortical. E nós fugimos do osso medular. Quando se faz inclinado, como nessa imagem, o que acontece? O dispositivo, ele vai ter uma ancoragem cortical no início e depois é totalmente medular. Ou seja, o que nós podemos concluir dessas duas técnicas? É que se nós fizermos vertical, como na imagem aqui, vocês podem acompanhar esse longo eixo, vai ter um dispositivo paralelo ao dente, consequentemente, maior quantidade de osso cortical e nós vamos ter o quê? Uma maior estabilidade. Porque quando nós trabalhamos em osso cortical, a estabilidade é muito maior. Então, esse é o ideal de se instalar o bucal shelf. Agora, nós podemos também fazer essa instalação. Não é instalação recomendada por nós. Por quê? Esse tipo de instalação, nós trabalhamos em osso medular. Ou seja, se eu trabalho em osso medular, eu vou ter o quê? Uma menor estabilidade. Então, eu acho que tem uma conclusão aqui. Quanto maior a inclinação, maior a quantidade de osso medular, menor a estabilidade. Ou seja, qual que é a indicação? Trabalhar com ele sempre paralelo ao dente, o mais vertical possível. E não trabalhar com essa inclinação, como nós estamos colocando nessa imagem. Quando se trabalha com inclinação, existe uma chance muito maior de ficar próximo à raiz. Ou, às vezes, até entre as raízes, dependendo da posição. Se colocar entre o segundo e o terceiro com essa inclinação, existe uma grande chance de se colocar esse positivo entre as raízes. E não fazer realmente o bucal shelf. Aqui tem uma sequência, que é a sequência de um vídeo, onde mostra toda a instalação. Na primeira imagem, aqui, nessa imagem, nós estamos fazendo uma sondagem. Para quê? Para poder identificar o platô. Ou seja, identificar o bucal shelf. Na segunda imagem, vocês percebem que já está sendo feita a instalação. Não tenha a lança inicial, porque nós estamos usando dispositivos aqui de aço, onde esse dispositivo, ele é colocado paralelo ao dente, sem a necessidade de lança. Ou seja, o próprio dispositivo, ele faz a perfuração. Na terceira imagem, a continuação. Percebam que a chave, ela fica paralela ao dente. E nós sempre indicamos essa chave, essa chave colocada na região da pupila, na direção da pupila, ou levemente para o canto do olho. Essa é a melhor posição para se instalar. Com isso, nós vamos ter um dispositivo aqui, como nessa imagem, já bem instalado. E aqui, percebe-se que ele está paralelo ao dente. Essa é a sequência de instalação do bucal shelf. Então, aqui, nós vamos passar o passo a passo, que é onde nós temos três tipos de osso. Nós temos o osso no primeiro molar, temos o osso no segundo molar, e temos o osso lá no terceiro molar. Vocês vão perceber que o primeiro molar, nós vamos ter uma quantidade de osso muito menor no shelf. No segundo molar, é uma quantidade maior. E no terceiro, maior ainda. O ideal seria instalar todos no terceiro. Mas, no terceiro molar, primeiro, a dificuldade de acesso é muito maior. Então, nós vamos ter uma limitação nisso. E outro ponto, para colocar no terceiro, nós vamos ter que inclinar muito essa chave. Ou seja, é mais difícil fazer a ativação desses dispositivos. Então, nós trabalhamos normalmente aqui, entre segundo e terceiro. Entre esse shelf que está mais angulado, que esse shelf que está um platô. Aqui, a técnica. A técnica original, ela é colocada na região da linha muco gengival. Mas, isso vai ter mais função, mais real, nos pacientes de Taiwan. Porque são pacientes que eles têm uma linha muco gengival maior. Tem uma quantidade de gengiva seratinizada maior e consegue se fazer desse jeito. Agora, nos nossos pacientes, normalmente, nós não anestesiamos nessa região e não fazemos a instalação aí. Nós fazemos a instalação aonde? Um pouco mais abaixo, na região de mucosa. Então, aqui, fazemos a anestesia e depois vamos fazer a inserção. A inserção, ela é feita em um sentido só. Não existe mudança de angulação. Então, nós vamos colocar a chave e inserir até o fim do dispositivo. Esse dispositivo, a altura dele, normalmente, é a altura do gancho ou a altura do slot. Então, essa é a altura para nós fazermos a mecânica posteriormente. E a altura do gancho ou 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 a altura do